Eu falo que ideias são como espíritos que vagam pelo mundo. O espírito não faz nada no mundo, ele é só um espírito. Porém, ele te visita. Ei, tive uma ideia. Ou seja, o espírito te visitou. O que ele quer? Ele quer estar te perambulando ou perambulando o mundo para que alguém pegue ele e concretize ele. Então, se o espírito passar perto de você e falar Ei, me chama, me faz, não deixa ele passar, entendeu? Porque com certeza ele vai visitar uma outra pessoa e essa outra pessoa vai pegar e vai concretizar essa ideia no mundo. São poucos artistas brasileiros que alcançaram esse reconhecimento fora do Brasil. O Dary Loud soma um total de quase 20 turnês mundialmente. Já tocou nos seis continentes. Toquei muito lugar especial. O Red Rocks, no Colorado, que é um dos anfiteatros mais bonitos do mundo. Lá é esse lugar que você fala, nu, que é isso? Que eu estou aqui, vou tocar aqui. Parece que é um mar de gente que vai te engolir porque tem duas costas gigantes e é um anfiteatros. Então, ele é arquibancado, assim, subindo. É algo espetacular. Sem sombra de dúvidas, é o melhor lugar que eu toquei no mundo. Parece que é uma meditação. Tem gente que gosta de fazer yoga, tem gente que gosta de meditar e eu acho que a minha meditação é aquele momento. Eu transcendo ali. Quando eu comecei a tocar, eu não tinha pretensão de chegar em um lugar nenhum. Eu tinha 15 anos. Eu não pensava em ganhar dinheiro ou ter uma profissão. Eu fazia só por amor. Eu fazia porque eu queria. Meu primeiro show, lembro, foi na Majora, aqui em Belo Horizonte, na minha cidade mesmo. Lá existe até hoje. É uma balada super tradicional aqui. E é a balada que abre a porta para todos os artistas que estão iniciando. Lembro como se fosse ontem. Era uma quinta-feira. Eu era menor de idade, acho que eu nem podia estar lá. E eu tinha aula na sexta-feira. Eu ia para o colégio virado no dia seguinte. Eu acho que meus pais eram mais preocupados. Porque... Não sabe, né? O que é que passa na cabeça do seu filho de 15 anos de idade? Será que ele pensa que 200 reais dá para viver a vida? Dá para ser... né? É DJ? Ele falou assim, é. Peguei e falei com o Marcel. O Marcel, o Marco está em São Paulo para fazer um curso de DJ. Ah, mas você vem na minha mãe. Ah, você que? Pá. Aí eu falei assim, não. Deixa ele fazer. Eu acho que a gente tem que seguir os nossos sonhos. E eu fui contra, mas aceitei. Então nós queríamos ver nossos filhos passando um concurso público. A minha capacitação era essa. Era ser um juiz. Era ser um desembargador. É o meu sonho. Era o meu sonho. E a gente, como pai, a gente normalmente gosta que os filhos façam isso, né? Não tem nada a ver. Eu sempre falei com o Aci, olha, eu acho que as pessoas, elas têm que seguir a vida delas, não a nossa. Aí nós começamos a acompanhar ele, né? E vibrar e sofrer junto. O que é o primeiro, a primeira entrevista, o primeiro CD que ele gravou, que nessa foi quando ele tocou no Lola, que saiu aí. O que é o meu filho? Estou desenfermada já. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem? Como foi o primeiro CD estampado que você fez? Foi esse? É, eu acho que foi esse. Porque não é fácil ser artista. No mundo, eu acho que não é fácil ser artista. Principalmente no Brasil. Eu sou uma apaixonada pela arte. Qualquer tipo de arte. Para mim, a arte salva o mundo. Não consigo me imaginar fora da música. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Mas quando eu era criança, eu queria ser jogador de videogame. Com certeza. A gente tá num processo de produção cabuloso, todo dia, pensando em coisas e produzindo. Naquela época, eu fui muito inspirador ver um artista assim mineiro e tal, que tava bombando muito e fazendo um som muito diferente do que a galera fazia na época. E aquilo me inspirou. E hoje eu moro com o cara, velho. Cabuloso. Eu tinha um parceiro, né? Um sócio no Derilaud no início dele, que era o Eduardo. Hi, Ed. Tinha comprado minha placa de som pra começar a produzir meus equipamentos lá em casa. Convidei ele lá pra casa. E aí a gente começou a mexer e tentar criar algo dentro do Electro House que eu já fazia. Na hora que a gente viu, a gente já tava com um projeto montado e festa pra tocar. Nós lançamos três músicas. Vamos soltar essas músicas aqui. E as três músicas entraram no top 10 do gênero, que é o Electro House, dentro do site que é o Beatport, que antigamente era a maior plataforma de venda de música e pesquisa pra DJs. E aí já começou e-mail, requests, remixes, datas fora do país. E aí, galera. Eu tô aqui em Griswain. Eu sou o Marcus. Nós estamos de Dirty Loud. Pô, primeira turnê internacional, nós fomos de turistão, alugamos um carro, né? A minha opinião vai ficar louca amanhã, com certeza. Essa interação que existe com o público norte-americano e o Dirty Loud, há um fator diferente. As pessoas, quando vão nos eventos aqui, na Norte América, eles estão indo realmente para ver o artista. E se receber um request pra fazer um remix do Calvin Harris ou da Shakira, não tem ninguém que não vai emocionar em casa, né? Mas eu acho que o que me deixou mais feliz foi quando ela tuitou a respeito da música. E a partir daquele momento, você sente uma proximidade muito grande com o artista que você trabalhou ali ou você não trabalhou com ela. Ela tava ali cantando pra mim, mas não. Então, assim, é o momento que ela postou um tweet falando a respeito do remix que gostou aí é uma coisa que já mexeu bem mais comigo, assim. Eu acho que esse é o maior feedback que o artista pode ter, é essa satisfação, né? É da outra pessoa que você tá vendo que você talvez mexeu com ela ali, você conseguiu satisfazê-la em algum ponto, você conseguiu alegrar o dia dela, melhorar o dia dela. Assim como o artista meu favorito faz comigo. A rotina do DJ, ela é pesada, de certa forma, né? Porque a gente acorda, pega avião e carro e hotel e balada e às vezes o avião já de volta já é direto e mais carro e outro hotel e outra cidade, outras pessoas. Então, às vezes a gente perde um pouco da relação nossa com o nosso ambiente, com a nossa casa também, sabe? A gente fica meio perdido, né? Eu lembro até que teve uma psicóloga uma vez que falou comigo que eu vou levar um porta-retrato ou alguma coisa que eu durmo na cabeceira da minha cama pra remeter à minha casa. E também é muita informação, é muito prazer, é muito hormônio que rola ali, dopamina, endorfina, endorfina, serotonina, que é uma descarga tão grande, durante um momento você tá ali com 5 mil pessoas na sua frente e 40 minutos depois você tá sozinho dentro do seu quarto de hotel. Bem-vindos. Bem-vindos. Em um dado momento, a gente viajando muito, né, pra cima e pra baixo, muita turnê internacional e mesmo aqui no Brasil era festa todo final de semana, ele deu uma desanimada de viajar e de tocar e quis ficar mais dentro do estúdio, até porque a gente tava sem tempo, né, pra produzir sem tempo, pra criatividade, de tanto trabalho que tava, tava muito massivo. E aí ele resolveu seguir o caminho dele. Nós não temos nenhum atrito, nunca tivemos, ele foi um parceiro que eu tive durante sete anos e eu sou apaixonado com ele, ele é um gênio. E aí que eu fui, um pouco diferente pelo que eu fazia, quando comecei a fazer sozinho. e isso me rendeu mais uma ótima repercussão, porém, dessa vez no Brasil. Essa é a parte mais difícil do artista, assim, é a cobrança, né, do sucesso, se vai dar certo, se o público vai gostar, se a gravadora vai gostar. Acho que todo artista, ele passa por um momento de dificuldade maior. Não existe vida que só vai assim, não existe. Você vê, talvez, aquela pessoa ou aquela outra pessoa, ela pode estar no momento dela, assim, ó, ou ela já esteve caindo, ou ela vai chegar nesse momento. Não existe vida que só vai assim, o tempo inteiro. Então, nesses momentos é onde a gente precisa aprender a se reconstruir, a ver o que estava, talvez, de errado também, pras coisas não fluírem da forma como deveria, ou você ter a noção que as coisas precisam fazer isso aqui, para elas poderem voltar a fazer isso aqui. E isso, eu acho que acaba com vários artistas, essa pressão de querer entregar algo, de querer que, né, a música dele transmita o que a música de outros artistas transmite para ele. E ele fica tão bitolado nessa ideia que ele não consegue se aproprio agradar com o som, né? Ele não consegue escutar e sentir uma sensação boa. É só ele consegue escutar e sentir pressão, escutar e sentir medo. E aí as coisas param de fluir, sabe? Para mim, você precisa se divertir nesse caminho. E pode ser que a música dê certo, pode ser que não. Você nunca vai saber. Só depois que eu lançar. E aí eu comecei a me deparar com algumas situações que eu não comunico com a minha pessoa. A questão de um artista querer ser maior do que o outro, que tem que ser maior, e que meu nome tem que ser maior, e que meu som tem que ser mais alto, e eu acho isso extremamente errado. Então esse foi um ponto que começou a me machucar muito. e eu comecei a desanimar da cena, do que estava acontecendo, de como os artistas estavam querendo ganhar espaço e fazendo as coisas. E pessoas vieram até mim e falaram, ah, então faz isso, então faz aquilo. Ele não vem da minha índole. Eu não nasci para passar em cima dos outros. Eu acho que música não é competição. Música é arte. Cada um tem a sua. Passaram um milhão de coisas na minha cabeça. Com certeza desisti. Foi uma delas que passou várias vezes na minha cabeça. Não sei nem como é que eu falo isso. Porque só de pensar em viver sem música ou fora da música já é algo muito mais desesperador, né, do que achar uma solução para esse momento. Então eu pensei em todas as hipóteses que você possa imaginar. Ter que começar a fazer o que eu não gosto por dinheiro ou porque dá certo. E nada disso era uma solução para mim. Eu acho que eu estava precisando viver a alegria que eu não vivia mais. E eu preciso voltar a ter o que eu tinha. Eu preciso voltar a brilhar do jeito que eu brilhava. Eu preciso voltar a contagiar as pessoas da forma que eu contagiava. E eu senti que eu não estava mais contagiando as pessoas da forma. Eu não tinha mais alegria interna, sabe? Eu não chegava num lugar e era aquela pessoa feliz como eu sempre fui. E eu senti que eu não emanava essa energia. E aí eu comecei a realmente virar para dentro de mim e ver o que realmente importa, o que me faz feliz. E aí eu voltei para a música, esqueci todo o resto que está por fora e resolvi fazer o que eu realmente gosto. Do mesmo jeito quando eu tinha 15 anos de idade. Falei, eu gosto disso aqui, sou apaixonado com isso aqui e eu vou fazer isso aqui. Não vou te falar que eu acho que eu nasci para fazer isso, ou minha vocação, mas... É, eu acho que eu nasci para fazer isso. Não consigo imaginar fazer outra coisa. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL